Proteger o que é nosso é fundamental. Isso inclui o nosso patrimônio. Hoje eu vou te explicar como você pode proteger os seus bens e a importância da proteção patrimonial. Eu sou Sandrinha e esse é o Fica a Dica. Para receber mais dicas sobre finanças, já se inscreve no canal e ative as legendas. O seu patrimônio é tudo aquilo que você conquistou ao longo dos anos, sejam bens materiais como imóveis, carros, além das suas conquistas financeiras. Além de construir o seu patrimônio, é importante ter estratégias para que ele se mantenha e os seguros são uma ótima forma de fazer isso. Os seguros agem como uma camada a mais de segurança para o seu patrimônio, garantindo uma indenização em caso de danos e imprevistos conforme a cobertura do contrato. Você pode contratar seguros para a sua casa ou para o seu carro. Caso você tenha itens em casa que sejam essenciais para a sua geração de renda, também é válido contratar uma apólice para eles. Pode ser o seu computador ou uma máquina de costura, por exemplo. O tipo de seguro que você irá contratar vai depender do seu estilo de vida. Além do seu orçamento disponível para esse serviço, as vantagens de ter seguros para proteger o seu patrimônio vão além de questões financeiras. Contar com essa segurança também proporciona mais tranquilidade para você e sua família. E olha, você não precisa se preocupar quando surgir um imprevisto, pois terão o resguardo do seguro. Além das indenizações das coberturas contratadas, existem os serviços de assistência, tanto emergenciais quanto de reparo, para facilitar a sua vida. A decisão de contratar um seguro para proteger o seu patrimônio demonstra que você se preocupa em gerir as suas finanças com responsabilidade. É uma forma de contribuir com a sua vida financeira e se manter tranquilo durante os entrevistos. Você gostou do vídeo? Então curta, deixe um comentário sobre o que achou e compartilhe com familiares e amigos que precisam proteger seus patrimônios. Até a próxima! Se você chegou até aqui e quer saber mais sobre se proteger, clique no cartão que aparece na tela e acesse o vídeo Cuidado com as Senhas.